Música Boa noite pessoal! Hoje eu estou aqui para te indicar um livro muito bacana. O livro de hoje é um livro sobre um tema, um conteúdo muito importante na área da música para qualquer instrumento. É a harmonia. Então o livro de hoje é Harmonia, Método Prático, do Ian Guest. Aqui eu tenho o volume número 1 e ainda existe também o volume número 2. Mas antes de mais nada eu vou falar para ti sobre o Ian Guest. Se você ainda não conhece ele, precisa conhecer. O Ian Guest é um húngaro erradicado no Brasil. Arranjador, compositor. Arranjador atua com a educação musical. Trouxe o método Kodai para o Brasil, que é um método de um pedagogo da área da música, que trabalha especificamente com a educação musical, com esse trabalho voltado para crianças. Então quem trouxe o Kodai para o Brasil praticamente foi o Ian Guest. O Ian Guest tem esse trabalho valoroso e profundo com a docência e com essa questão de editoração de materiais. Tem esses livros de harmonia, tem mais os livros de arranjo. Esse material é muito referenciado pelos professores de música do Brasil e também nas universidades. Além desse livro de harmonia número 1 e o número 2, o Ian Guest também tem dois livros de arranjo. Livros muito utilizados por professores em várias áreas e também aí na universidade. Então fica a dica de compra desses materiais. Os livros de harmonia, eles trazem informações bem importantes para você, instrumentista. Seja do instrumento harmônico ou do instrumento melódico. E agora eu vou te falar uma coisa bem importante. Quem toca um instrumento melódico precisa, tanto quanto o instrumentista harmônico, entender de harmonia. Porque a harmonia vai te trazer habilidade de afinar melhor quando você estiver tocando em grupo e principalmente vai te trazer também elementos de interpretação. Você precisa conhecer os elementos harmônicos, as progressões, as funções harmônicas, conhecer os resultados harmônicos provenientes das combinações dos sons para você fazer música com profundidade. Então é muito importante você conhecer elementos da harmonia. Você precisa conhecê-los, conhecer esse mundo, senão você vai ter um desenvolvimento superficial. Então fica a dica já desse livro e o porquê eu estou trazendo ele para você. Mas olha só, eu vou abrir aqui e falar um pouquinho sobre como é o roteiro aí do livro número 1. O livro número 1 ele traz primeiro elementos como notas, escalas, intervalos e tons, que é uma parte preliminar que você precisa conhecer para desenvolver o trabalho com harmonia e começar a entender todo esse mundo harmônico. Depois ele traz acordes, sua estrutura e cifragem, traz diferenças entre a música modal e a música tonal. Numa segunda parte ele traz harmonia no tom maior, preparação dos graus, escalas de acordes, dominantes estendidos, cifragem, compromisso com simplicidade, harmonia no tom menor, resolução de exercícios. E ainda ele traz nos dois livros um CD em que você escuta os exemplos musicais que ele contém escritos no livro. Então a harmonia, além de você entender visualmente, é você auditivamente perceber aquela progressão harmônica sem necessariamente estar lendo ela. Por isso que o Ian traz aqui nesse material, então, esse apoio auditivo. De nada adianta você visualizar e compreender matematicamente, mas auditivamente você não fazer referência àquilo que aprendeu. Então o livro é um livro super prático, super bem editorado, fácil de entender, sabe? Ele traz ainda esses elementos de análise harmônica da forma correta, como que você deve fazer essa análise, todas as formas, as flechas, a forma de você analisar as progressões, porque isso é bem sério e existe uma forma específica na hora de analisar a harmonia. Enfim, o Ian Guest é referência e te aconselho, então, a comprar esse livro. Lembrando sempre, valorize o material aí do profissional, compre. Tem o link aqui embaixo que eu procurei na internet, tá? Para você, compre o material, adquira. Você está incentivando um grande professor a continuar o seu trabalho, tá? Então, Ian Guest, Harmonia, Método Prático, número 1 e o número 2. Um grande abraço para você e até breve, hein? Eu vou ficar com o meu café aqui. Tchau, tchau!